O Léo, meu filho, ele veio aqui 16 anos, mora aqui no Brasil, passa as férias, todas as férias comigo. Fomos pra lá, já tá crescendo e tal. Pai, é o seguinte, ele ficou um mês e meio lá, eu tava vindo pro Brasil pra uma coisa de Stock Car, ia passar cinco dias aqui, ele falou, pô pai, meus amigos vão tudo pra Miami fazer um cruzeiro, posso ir? Falei, vai, aniversário, não sei o que, foi. Beleza. Foi, voltou, falei, ó, sábado à noite você volta, você pega o avião em Miami, foi sozinho. Os caras vão te deixar no aeroporto, você entra no avião, tá aqui a sua passagem, portão, me liga se você precisar, e eu te pego em Indianápolis. Beleza. Tá tudo certo, eu tô no aeroporto, pai, já fiz o check-in, se achando, pica, como se fosse o check-in, fosse um... Caralho! Puta negócio. Nossa, velho, que coisa que eu consegui fazer. Achei o portão. Então, beleza, 20 minutos antes do voo, eu indo pra um jantar, final de semana de corrida de Indianápolis, agora eu não tava correndo, já era trabalhando que nem um condenado, tô indo jantar com a minha mulher, tô com o meu telefone 20 minutos antes do voo. Pai, ele fala, Léo, perdi minha mala. Caramba! Minutinho. Você não tinha feito o check-in. Não, não, ele tava com mala de mão, só que falei, filho, bota a mala de mão mais rápido, não precisa despachar pra não perder aquelas merda. Mas botei um airtagzinho na mala, né? Falei, bom, pera, pera, pera. Vou rastrear. Você entrou com a mala no aeroporto? Sim. Você estava com a mala até agora. Não, sabe o que que é, pai? Eu fui cagar e a mala não cabia no banheiro, eu larguei a mala lá fora. Não tá gênio, velho. Que cagada, hein? Quando eu voltei, a mala não tava mais lá. Falei, mas pera, pera, pera. Quanto tempo você ficou cagando? Cagando, é. Ah, pai, o celular, foi uns 15 minutos na cagando, assistindo. Puta. Beleza, falei, ô, animal, vai lá, pergunta pra mulher, porque certeza que não roubaram a mala, porque ninguém tá no aeroporto. Não, acharam que era bomba. Acharam que era uma bomba. Aí foi pro cara. A mala abandonada, né? Pô, 7h50 da noite, o voo era 8h10. O cara falou, ó, meu filho, eu falei, filho, bota aí que eu quero escutar o que o cara tá falando. Não, então, senhor, com certeza alguém viu do aeroporto, achou que era bomba, e recolheram e foi pro Lost and Found lá, pra Achados e Perdidos. Só que já tá fechado, só amanhã. Puta que pariu. Aí eu falei, vai, filho, entrou no avião, não ia ficar lá, né? Sem mala. Sem mala, aí, graças a Deus, era em Miami, eu tenho um monte de amigo lá que eu moro lá a vida inteira. Despachou. Foi cagar, largou a mala. Ah, beleza. E aí não quer que eu me preocupe ele dirigindo. Não, não, é isso. Bobagem. Que pariu, velho. Bobageira, bobageira. Que legal, né? Não, me fudindo, cara. Puta que lugar pra cagar, vai cagar no aeroporto? Não, e aquela coisa, puta boa, um monte de chute. Caga com a mala no colo, não. Não, e você sabe, é o seguinte. Eu cago nas calças, mas não cago no aeroporto. Caga com a mala no colo. Não, mas peraí, vai cagar. Bicho, você tá... Vou amar no colo. Posso falar a bola? Desculpa, eu vivo em aeroporto. Então, ninguém cagou mais que eu no aeroporto. Não, imagina. A mala cabe lá dentro, velho. Não, desculpa. Você sabe o que? Você caga assim? É, não. Porque a porra da mala não cabe. Eu acho que cabe a mala, velho. Cabe. Vai ficar bem apertadinho, tem que entrar de lá. Mas cabe a mala lá. Não, mas pior, beleza, não quer botar dentro, bota a mala dentro. Acontece também, os caras pequenos que tem que entrar não.